Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Você plante, né? Porque conseguir plantar no pistol de terra é praticamente você empatar. Se você plantar e perder o round, você quase empata. De uma forma que você perde, mas você quase empata. É quase um empate em que você perde. Já expliquei isso para os senhores. Pegando pelo menos umas duas kills. Molotov na tripla. E aí o Henrique chegou, olha o Jacaré, a Luginha Vermelha está lá, não conectou ainda os tiros. O B, a WP dele ali, a 006, caiu TRK, caiu KNG, o Yuri, sprayzinho firme. Já falou C4 aqui, já colou o A. Olha o Art, já pegou o upgrade, o Henrique leva o Paulo. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Mas a B, a B é do MIBR, C4 plantado. O Henrique já chega querendo morder, olha aí. Mano, você é louco. Aí ele foi a mais, velho. Aí ele foi a mais, velho. Mas foi uma boa tentativa. Se ele pega essa kill para cima do professor, ia ter acabado o round. Não foi o que aconteceu, ele deixa a fúria numa situação difícil. Mas aí pode ser, olha lá. Ó, eu acho que eles vão. Se fosse outra dupla, talvez viria. Mas aí o Fer consegue a kill e o Taquinho de AW consegue a segunda kill, visto na Smoke, certeza. O Yuri pega uma kill, não é o suficiente. O Vini chegou. Opa, já viram, já viram. O Vini leva o taco. 2x2. O Fallen tá com 3 de HP. Olha o Vini, velho. Olha o Vini. Aí sobrou 1x2. É a Dona Morte. Já sabem a posição dele. O Cacerato chegou. Hoje tem? Hoje não tem? Será que tem? Ó lá. E aí o Fer cresce para cima do Cacerato. Mata o Vini, MIBR6, Fúria 4. Hum, o Henrique... Ó, o Henrique... Uma kill, o Henrique pega. É isso, ó, uma kill, o Henrique pega, pegou a segunda, são duas kills pro Henrique. Foi o TRK e o Taco, ele conseguiu passar num timing bom pra colocar a mira, né? Às vezes o jogador passa e fala, ó, não tem ninguém ali no Xuxa. E aí nesse não tem ninguém ali no Xuxa é quando ele põe a mira. Quis um pouco mais, avançou, tomou a kill pro Fer. O Fer tá quente, o Yuri mata ele, só sobra o KNG. Vai ter que pegar o C4. E olha aí, ó, que isso? O HS esse tiro? Hum, esse smoke ajudou demais o MIBR. Essa smoke acabou com o round, velho. Porque aí o cara falou, putz, mocar a base, e agora? Eu tenho que tirar a mira. Na hora que ele tirou a mira, o MIBR fez a kill pra cima do Vini, já localizou. E olha aí, velho. Olha a calma do MIBR nesse round, meus amigos. Se não me engano, agora já perdeu o primeiro. O segundo tá comprometido. O Taquei, isso, fala do Taco aí, ó. Com dois de HP, fala do Taco aí. Fala do Taco. 3x1. O Taquinho salvou, velho. O Taquinho salvou. MIBR 9. Fúria 7 kill. E morreu. O Cacerato pegou uma kill. Não, o Henrique pegou a outra. Não tinha visto a do Henrique. O KNG devolve pra cima do Vini. 3x2. O Taquinho tá junto com o KNG. Pode complicar. A Fúria vai ter que entrar numa defesa de dois jogadores. Caiu, caiu, né? Só o Taco. Ele mata o primeiro. Já escuta a bomba sendo plantada. Ele sabe onde tá os dois. E aí, Henrique, pra cima deles, a Fúria, velho. O Vini falou, velho, aqui até o momento tá tudo na mão do Vini. Se o Vini cair, ripou. Aí é hippie, velho. Aí, velho, não sei nem se vale a pena os caras aí. Ou não vale. Será? Eu acho que é hippie, velho. Ó. Eu acho que é hippie, velho. Aí é hippie, velho. Aí, ó. KNG firme. 3 kills pro homem. 4 kills pro KNG, velho. O Yuri fornece a K pro KNG. E com essa K, ele mata 3 jogadores. 4 kills pro vilão. KNG tá aí. Ó lá. Que isso? Que isso? Pode tiltar, brasileirinho. Ele tá num bom posicionamento. O Vini vai utilizando um pouco da Smoke. Caiu o Taco. Eles imaginam do TRK, né? Ó lá. Já viram o TRK. Vem uma segunda molotov. Ele não tem pra onde correr. Dá a kill ainda em cima do Vini. O Yuri devolve 3x3. Ah. É da fúria. A C4 vai vir plantada? Não. KNG mata o Yuri. 3x3. 3x2, perdão. Que isso? Olha o KN, velho. Olha o KN chegar e a fúria acaba tomando um round de 12 fúria. 13 MBR, velho. É a chance, talvez, o TRK. Olha aí, o TRK forte. O Fer já devolve. São duas kills pro IBR. A cilada tá armada. O Fer aparece. A Dona Morte aparece. Olha o que isso fala, hein? Que isso, velho. Ele foi pela Smoke varado HS pra cima do Henrique, velho. Cacerato abre espaço. Será que a fúria vai conseguir o 15º ponto antes do IBR? Não sei. O KNG mata o Yuri. A bomba sendo plantada de novo. Bomba plantada novamente. São duas C4s plantadas no Bombe B. Não sei quem vai desarmar a primeira, nem a segunda. O TRK vem. KNG e Taco junto com ele. 3x2. Vem a Molotov. É, o TRK especialista. O Molotov ali, ó. Na tripla. Molotov também no escurinho. Na Niube. O Cacerato sai. Fica sem posição. É levado. Backup no estilo phase. O Henrique já é localizado. Vão ter que desarmar duas C4s. O Henrique, ó lá. Desarmou a primeira. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Desarmada. Vai a segunda. Ó. Pera. Defusada a segunda C4. Então, o MIBR vai ter que dar esse backup. 4x5. 4x3. E lá vem eles. Molotov no meio do Bombe, ó. Ó. Vem a Molotov. É. É. Entelhado, né? Tá aí. Molotov também no cemitério. Caio, Henrique. O Yuri também é morto. Será que tem? Será que não tem? Hoje ainda não teve. Deu tempo? Deu tempo? 16.000 BR. 14.000 Fúria, velho. Se o Vini conseguir plantar, ele já fez a boa pro time dele, velho. Porque é um x3, é difícil. Mas o plant já garante que ele pode vir no segundo round armado. Né? Se eles quiserem. Se assim, ou quiserem. E ó o Vini. Ó o Vini. Ó o Vini. Ó lá. Ó lá. Ah, MT, velho. O Yuri, ó. Ele tá num pixel que ele consegue olhar a base. Consegue olhar as costas. Ó lá. Hum, o TRK consegue aqui o pra cima do Yuri. O Vini devolve. Lembrando que o Henrique tá sem colete. Sem capacete. Ele pode ser dizimado. Olha como derrete. Olha como derrete. E aí o Brecht voando. O MIBR faz o retake. É uma posição chata. Ó lá. O TR já meio que espera. Mas fala do Taco aí. Corpinho voou, mas caiu como herói, velho. O voo do herói conseguiu duas kills. O Fer já puxou mais uma kill. Né? São duas pro Fer. Duas pro Taco. E o MIBR consegue fazer uma excelente defesa. 4x1. É só o Yuri. Ele vai ter que se virar aí, ó. Conseguiu aqui o pra cima do Fer. Ficou com 4 de HP. Não conseguiu trocar ali com o Fallen. MIBR 4. Fúria 0. A bomba plantada e tudo mais. O MIBR conseguiu dar bons retakes. Vamos ver se vai manter isso daí. O Vini mata o Fer. O Taco mata o Arte. O Cacerato. Acaba derrubando o Taquinho. São 4x3 ali, ó. 4 Vigos da Fúria. A B é dele. C4 plantada. A Fúria vem pro seu segundo ponto. Os 3 já decidem guardar. Né? Ou era pro TRK? Não, era pro Fer e pro Taco. Fer e o Taco que pobre no bombe dele. Caiu o Fer. O Fallen devolve. Já é treidado na hora. O TRK caiu. O Fallen conseguiu mais uma kill. É 2x3. Olha o professor presente, hein. São 3 kills até o momento pro Fallen segurando sozinho praticamente o bombear, né. Na verdade, o TRK, o Fer e o KNG foram morrendo e o Fallen foi se aproveitando desse espaço pra ir treidando os companheiros. 2x2. Ó, beitou. O Henrique saiu correndo. Beitou. Só que nessa daí o Vini não viu. É 4K. E aí ele já avisou, velho. O professor já avisou. Falou, Taquinho, o Henrique voou pro outro lado, velho. Só que agora o Taquinho vai ter que esperar. Segura. Pega na mão do Fallen e vai, Taquinho. Então, velho. Aí eu acho que... Ó lá. Ó lá. Nossa. Nossa. 6x2. É nesse momento. Se a Fúria quiser voltar pra esse jogo, esse é o round. Se não ganhar esse round, vai ficar muito difícil. A Flash passa do Cacerato. O Vini não consegue. Será que hoje tem? Hoje não teve ainda. KNG pega aqui o... O humilhado, velho. Humilhado, velho. Nossa senhora. Agora ele botou VHE no pé. Vem Smoke. O Cacerato chega pra fazer a passagem. O cover. O KNG mata. Olha o KN, velho. Aí então. Aí irritaram o homem, velho. É isso que eu tô falando, velho. Deram. Deram alimento aí pro homem. O Henrique mata o KNG. Mata. O Fer tá aí. É um round. Pra Fúria voltar a 1x1. Hoje vocês falaram que tinha Clutch no taco. 3 Fúria. 8.000 BR, velho. Se ele conseguir ganhar 1x2, maravilha. Mas ele tem que pensar na equipe nesse momento. Pensar na equipe é plantar a bomba, né? E aí vem Molotov. Ele tá adiantado. Vai ter que tentar separar o Cacerato e Yuri. A dupla. E o Rato. Eu nunca vi esses dois. Olha isso, TRK do céu, meu amigo. Eu falo, velho. Ele é forte, velho. Acerta o primeiro tiro agora. Vai escapando. O Fer consegue matar ele varado. 4x4. Eu acho que é até uma boa vantagem pro time do MIBR pegar esse aqui pra cima do Jacaré. O Cacerato teve a chance de enfileirar. Não enfileirou. Deixou o Taquinho. Sobreviver com 22 de HP. E aí o 22 de HP atira, velho. Olha o Vini. Tomou a varada. O Fer matou a arte vindo pelas costas. 3x2. Vini com 5 de HP. A bomba tá sendo plantada. O MIBR vai reagindo muito bem a esses rounds. Muito bem. E aí é Yuri 1x3. Se o FURIA não conseguir, né? A FURIA não conseguir trazer um desses rounds mágicos pro jogo. Vai ser muito difícil. Ouso dizer que é impossível a FURIA virar isso daqui se não conseguir, por exemplo, um round como esse. Acabou as balas do Yuri, velho. Uma P250 e uma Glock. É outra. Caiu o Cacerato. Eita, vai ser no Eco? Não vai ser no Eco? O TRK pega uma K. A B é dele. C4 plantado. KNG já partiu pra cima do arte. É 4x2. Acabou? Acabou ou não acabou? Henrique e Yuri contra 4 jogadores do MIBR. Olha, cai o Yuri. É só o Henrique aí, meus amigos. É o Jacaré, mas já tomou o HS. Acabou. MIBR16. Não, não. Calma. MIBR16, FURIA 9. MIBR16, FURIA 9. MIBR16, FURIA 9. MIBR16, FURIA 9. MIBR16, FURIA 9.